Salve, salve, galera! Tudo bem? Bom, finalmente chegamos aí na nossa aula número 6. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Na verdade, vamos falar de algumas empresas que movimentam boa parte da economia mundial. É isso mesmo, é empresas que movimentam boa parte da economia mundial. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre a globalização e as multinacionais. Vamos lá? Bom, amiguinho, o que significa multinacional? O nome já constrói a resposta, né? Multi, de vários. Nacional, de nação. Então, várias nações. É isso mesmo. Então, multinacional significa empresas que estão em várias nações. Mas de uma maneira bem simples, é mais ou menos assim. Multinacionais costumam ser empresas que possuem sede em países desenvolvidos e espalham suas filiais em outros países. Normalmente, suas filiais estão em países subdesenvolvidos. Beleza? Mas quando que começou essa ideia de multinacional? Quando que começou essa ideia de um cara que estava em um país se espalhar para vários outros? Criar filiais em outros países? Ah, isso aí faz muito tempo que vem acontecendo. Mas a efetivação das multinacionais vai acontecer aí só depois da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Bom, galera. Vamos pensar nesse contexto. Aliás, quanta coisa aconteceu durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos lá. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, cara, o mundo estava destruído e principalmente o continente europeu. E muitas empresas, essas multinacionais, elas tinham sede ou elas eram originárias de países europeus. E aí elas olharam para o mundo e falaram, meu amigo, eu preciso de continuar em desenvolvimento. Eu preciso de continuar na empresa. E aí elas passaram a se espalhar pelo mundo. Mas elas não se espalharam pelo mundo porque são boazinhas. Num contexto de globalização não existe bondade. Existe interesse econômico. Por que elas se instalaram em países subdesenvolvidos? Pensamos. Fácil. Porque os países subdesenvolvidos ofereceram a elas o que elas mais queriam. Lucro. Pois é. Num contexto de globalização o que a pessoa quer é o lucro. E como eles conseguiram esse lucro? Simples. Os países subdesenvolvidos ofereceram para as multinacionais, para essas empresas que tinham sede em países desenvolvidos. A mão de obra, o mercado consumidor, a matéria-prima e no caso do Brasil e outros países, além disso tudo, além desse pacotão, ainda ofereceram isenção fiscal para essas empresas. O que seria isenção fiscal? Você deve estar pensando. Simples. Você não paga impostos. Ou paga uma parcela bem pequena de impostos. Cara, imagina você como empresário ou como dono dessa multinacional. Lógico que você vai se instalar. E elas se instalaram. E de fato elas foram responsáveis pelo desenvolvimento industrial de muitos países. Cara, o Brasil, nós, somos um palco dessas multinacionais. Por exemplo, amigo, eu moro em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. É uma das regiões mais industrializadas da América Latina. E essa região do ABC Paulista, São Bernardo, Santo André, São Caetano, só surgiu para valer num contexto nacional e posteriormente mundial devido às multinacionais que aqui instalaram. Por exemplo, gente, aqui em São Bernardo do Campo, onde eu moro, inclusive palco dos movimentos sindicais da década de 80, início de 90, está instalado tudo que é multinacional que você pode imaginar. Aqui tem Volkswagen, tem Mercedes, tem Ford, tem GM, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Tem GE, tem, enfim, várias multinacionais instaladas só nesse lugar. Claro que elas foram se instalando em vários lugares do Brasil. Beleza? Para vocês terem ideia, as multinacionais, elas representam uma grande fatia da economia mundial. Ou seja, elas representam uma grande fatia da economia, da globalização mundial. Como assim? Olha, amores, imagina quantas pessoas elas entregam. Logo, quantas pessoas consomem com o dinheiro que recebem, com o salário que recebem. Não estou defendendo multinacionais. De novo, elas vieram e elas acabam se explorando, infelizmente, de uma mão de obra barata e de uma situação precária que os países superdesenvolvidos, devido a inúmeros contextos históricos, que eu não quero entrar em discussão aqui, sofrem. Hoje, as multinacionais, elas não procuram mais os mesmos países que naquele período final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, elas estão olhando outros lugares. Hoje, elas olham, por exemplo, para uma China. Pois é. Então, essa ideia de exploração de mão de obra continua. Agora, elas estão explorando a China. Essa ideia de procurar novos espaços, nova matéria-prima, novos mercados consumidores, ela continua. É a regra do jogo. Qual é a regra de uma grande multinacional? Produzir barato, vender caro, continuar o poder. Aliás, as multinacionais, basicamente, são a estrutura basilar que mantém os países desenvolvidos economicamente, sendo desenvolvidos economicamente. Louco isso, não é, amores? É meio estranho pensar. Só para vocês terem ideia, tem uma multinacional muito conhecida, a General Electric, a GE. Ela tem, para vocês terem ideia, filial em mais de 100 países. Ou seja, quase todos os países do mundo, temos aí por volta de 200 e alguma coisinha de países espalhados pelo mundo. E ela tem metade disso. Outra grande empresa, Nestlé, tem boa parte das suas ações em países subdesenvolvidos. E vale destacar que algumas filiais já se tornaram até mais importantes que as próprias sedes. E aí, quando isso se torna, por exemplo, você era sede. Você estava em uma filial em um país subdesenvolvido ou em um outro país, e a filial foi crescendo, foi crescendo, ficou até maior que a própria sede. Aí ela se torna uma transnacional. Beleza? É só um conceito que eu acho importante aqui trazer para vocês. Bom, galera, muito obrigado. Fico muito feliz para quem tem acompanhado esse curso. Fico feliz pelos comentários que agregam, comentários que aumentam a discussão. Lembre-se, eu não sou dono da verdade e nem quero ser. Posso errar os montes, mas o importante é que nós estamos discutindo. E aquilo, né? Estou dando a minha cara a tapa. Mas juntos somos mais fortes. E aqui de pedido. Galera, eu acho assim muito legal que a galera visualiza, curte, mas não se inscreve. Se inscreve, gente. Eu sei que eu não falo putaria. Eu sei que eu não pulo em piscina de Nutella. Eu sei que eu não tenho um Porsche importado e eu saio correndo fazendo esse vídeo. Mas, amores, estou aí tentando construir a educação um pouco melhor nesse Brasil tão complicado. Muito obrigado. Se inscreve no canal. E lembrando que as provocações, as reflexões estão na descrição do vídeo. Valeu, gente. E aí